No meu trabalho um sorriso saudável conta muito, por isso visito regularmente o dentista e uso o novo Signal Antitártaro. Ele previne o tártaro, combate as cáries e tem um gostinho tão bom. Signal Antitártaro, uma boa notícia para quem quer evitar o tártaro. Signal Antitártaro, novo em tudo, certeza de dentes bonitos e saudáveis. Uma boa noite.